Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo dá um saque lá na descrição Agora vamos pro vídeo Eu não lembro muita coisa da minha infância Só do ponho do meu pai e minha mãe sem esperança Disseram decidar seu lado entre viola e se barganha Mas com meu poder ia decidir algo sendo uma criança Até que o Mike me achou E disse que minha dor também é sua dor A nossa gangue se formou Finalmente com amigos Mas Mike olha pra sua moto Você sempre fica pra trás Seu aniversário é logo E eu pensei presenteá-lo com algo foda demais É uma CP 250T Basta vamos roubar essa moto Mas sem o Mike saber Seremos só eu e você Porque se ele descobrir A dizer que essa decisão não é o certo a fazer Então nós vamos Entraram agora Não pensamos que haveria consequências Tinha um cara Tinha um cara Logo essa hora Um golpe na cabeça e ele cai sem resistência Por que você tá chorando bad? Esse cara é irmão do Mike Não, isso não é verdade Não tem como eu não acabei de matar o irmão do Mike Porque isso tá acontecendo Era surpresa e de inocente Foi ele que disse que eu nunca mais ia sofrer novamente Então é assim Não é minha culpa Tal realidade Será que eu enlouqueci? Pois tô achando que isso é culpa do Mike Mike Dois anos no reformatório Muita coisa eu aprendi Eu perdi anos da minha vida Mas agora que eu saio Eu vou fazê-lo pagar Por tudo isso que eu senti E da tua mão Eu sou um esfundador O membro mais violento que há tempo se rebelou É na Valhalla que eu tô Numero 3 dela eu sou Se eu quero acabar com a tua mão Eu não só quero como eu vou Da quem me xirra na cá aqui Então você é outro membro da tua vanda aqui Nós iremos ser amigos Eu vou te levar na Valhalla pra se divertir Esses parceiros são fiéis companheiros Eu quebrei a perna deles por esse motivo Eu tava ausente e voltei recentemente Foi pra um reformatório depois de um ocorrido Por causa dele Valhalla, Valhalla, vai matar a caída Você me paga, me paga Por tudo o que causou Esses dois anos da minha vida não foram um sonho Quando você vive no inferno você vira um demônio Minha vida só com essa corda só tiver acabado Sua cara é fudor, o tigre nem grudar na rola O barge só tava na turma Enquanto eu tava na prisão Mas agora que eu voltei pra isso aqui Ele largou o antigo esquadrão Drag, por que você tá aqui? Você quer me fazer desistir? Só que eu não pararei Então cala sua boca Foram dois anos do acelo infeliz Você não tem noção do inferno e nem do quanto que eu mudei Hoje é o dia Que você vai me pagar Eu não tô aqui pra brincar de lutinha Mike, eu vim pra te matar Você é meu inimigo, será que não vê? Eu passei por coisa severa, cê não vai entender Os veios pra mim não importam quando cês vão perceber Que briga justa é o caralho, eu vim pra matar você Baja, eu não entendo, cê também vai me trair É por isso que eu decidi que você vai morrer aqui Mike, acabe com isso logo, pois quero morrer de vez Em vez de me desculpar Mas logo eu te encontrarei Eu não posso acreditar O meu amigo se matou Sou pra eu não me culpar Eu não sei mais quem eu sou Eu não pude aceitar E não soube lidar com a culpa Em todo o fundo do meu coração Mike, me desculpar